Olha só, uma idosa de 92 anos de idade foi denunciada por vizinhos por acumular 100 cachorros dentro de casa. 100 cachorros. Olha só as imagens. A advogada Ana Paula Vasconcelos, da Comissão de Direitos dos Animais, da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, acompanhou essa operação da polícia e fez esse vídeo mostrando a situação em que a casa se encontra. Segundo ela, a gente acaba vendo isso nas imagens, né? A situação de maus tratos é grande, porque a casa, claro a gente não vê no vídeo, mas ela estava lá, ela disse que a casa cheira muito mal, os cachorros vivem em situação de insalubridade e a alimentação é precária. Todos os animais estão com doença de pele e precisam ir ao veterinário. E a idosa também, coitada, que tentou resgatar todos eles, mas não conseguiu dar conta de todos, ela também precisa de cuidados. A suspeita é de que ela seja acumuladora. A família concordou com a retirada desses cachorros. O resgate será feito aos poucos, porque é muito, imagina, 100 cachorros. E de acordo com o interesse de possíveis adotantes, né? Se você aí de casa tem interesse em adotar, conhece alguém que tem interesse em adotar um desses animais, entre em contato pelo número que a gente vai dizer agora, o telefone da Ana Paula é 982 15 4751, vou repetir, 982 15 4751.